Neste vídeo você vai aprender uma série de exercícios de PFG para praticar em lugares fechados. A PFG, ou preparação física geral, é um método de fortalecimento da musculatura que ajuda a preparar seu corpo para a corrida. Vamos ver quatro tipos de exercício. A prancha, as flexões, o agachamento e a cadeira. Primeiramente, a prancha. Este exercício fortalece as costas, os glúteos e o abdômen, colaborando na sua tonificação enquanto você corre. De joelhos, apoie os cotovelos e os antebraços no chão. Estique as pernas e levante os joelhos apoiando-se na ponta dos pés. Contraia o abdômen e os glúteos. Mantenha-se nesta posição por 30 segundos, com o corpo bem reto. As pernas, as costas e os ombros devem estar bem alinhados. Repita o exercício apoiando-se primeiro sobre o lado esquerdo e depois sobre o lado direito. Em seguida, as flexões. Este exercício ajuda a fortalecer a musculatura dos braços, aumentar a estabilidade e ganhar mais impulso para correr. De barriga para baixo, apoie-se com as mãos e as pontas dos pés no chão. Mantenha os braços estendidos. As mãos devem estar paralelas ao corpo e apontadas para frente. Dobre os cotovelos e abaixe-se enquanto respira. Em seguida, erga o corpo fazendo força com os braços enquanto expira. Certifique-se de que o quadril, os ombros e os tornozelos estejam bem alinhados. Repita este movimento 20 vezes. Se você é principiante, pode começar mantendo os joelhos apoiados no chão. Em terceiro lugar, o agachamento. Este exercício fortalece os músculos da coxa e da panturrilha, que são bastante solicitados durante a corrida. Separe os pés até a largura dos ombros e estigue seus braços para frente com as palmas das mãos voltadas para baixo. Com o tronco ereto, incline-se ligeiramente para frente mantendo os pés no chão. Dobre as pernas na altura dos joelhos e depois volte a subir. Repita o exercício 10 vezes. Por último, a cadeira. Este exercício fortalece o quadríceps. Apoie as costas na parede e flexione os joelhos como se estivesse sentado numa cadeira. Mantenha-se nesta posição por 30 segundos. Repita o exercício 3 vezes. Para manter-se em forma e fortalecer os músculos, pratique estes exercícios em casa ou ao ar livre. Agora é com você! E aí Obrigado.